É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Jesus, quem acolheu os meus mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora que me ama será amado por meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Queridos amigos e amigas, não interessa a Jesus um amor só de intenção. Ele quer do discípulo um amor traduzido em obras. Quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. A maior expressão do amor é doar a vida pelos outros. O amor ao próximo não é algo abstrato. Quem põe em prática a palavra de Jesus será amado pelo pai, e se transformará em morada do pai e do filho. Torna-se desse modo a manifestação da presença de Deus. Os apóstolos ainda permanecem incapazes de compreender o sentido profundo da obra de Jesus. Por isso o pai enviará o Espírito Santo, aqui advogado, o defensor da comunidade, com a missão de ensinar todas as coisas aos discípulos, e recordar-lhes tudo o que Jesus falou. Abertos ao Espírito Santo, permitamos que ele nos recorde sempre e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém. É como a chuva que lava, É como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia.